O Rafael Veiga, então, puxou ali, puxou ali, puxou ali, puxou ali, vai o Rafael Veiga, vai lá com a perna esquerda, vai colocar dentro da área, ele limpo de gol contra aqui, o Neto que colou, o forçamento, tentou o primeiro gol novamente, o João Neto que o gol afastou, mas sobrou a bola viva aí no mundo da Sobernaz, e o Sobernaz, o Sobernaz, o Sobernaz, o Sobernaz.